...diferente de redação, quase sextou, mas vamos para o que interessa, que é notícia e notícia boa, né? Isso porque o governo do Distrito Federal publicou uma nota no Diário Oficial ontem, na quarta-feira, que autoriza a contratação de 3.100 professores concursados para a rede pública de educação aqui do Distrito Federal. Essa lei que autoriza a contratação desses professores são para vagas, Nicole, de 20 e de 40 horas semanais. Entre essas vagas estão analistas em gestão educacional, orientadores educacionais e professores de educação básica. A maioria das vagas é para nomear esses professores de educação básica que cumprem 40 horas. E graças a Deus, né, Nicole? Porque estava precisando, minha amiga.